O Alisson Barbosa dos Santos foi transferido de helicóptero de Anápolis para o Ugol, em Goiânia. Ele tem 35 anos e trabalhava na empresa há menos de três meses. Ele tinha um orgulho tão grande de ser motorista da Urbano. Era a paixão dele, é o que ele fazia. As imagens do circuito de segurança do terminal de Anápolis mostram as chamas dentro do ônibus. O motorista sai desesperado e é ajudado por testemunhas que usam um extintor de incêndio para apagar o fogo. Fomos acionados em princípio para uma ocorrência de incêndio em veículo, seria um ônibus. E aí de pronto nossas guarnições deslocaram para o terminal urbano de Anápolis. Já deparou-se ali com uma vítima. A vítima deambulava, ela estava já sentada, né? E quando viu a viatura se aproximando, ela deslocou até a guarnição a pedir de socorro. E apresentava ali queimaduras de grandes proporções ali em tórax, abdômen, pernas. Passageiros que estavam no terminal ajudaram a conter a mulher de 37 anos que colocou fogo no motorista. Para a polícia, ela deu uma versão bastante confusa da motivação. Ela informou que alguns motoristas estavam difamando, né? A difamando no terminal, razão pela qual ela comprou combustível e foi até o motorista e atiou o fogo. O presidente do Conselho Regional de Psicologia explica que pelas imagens e o relato de que estaria sendo perseguida pelos motoristas do terminal, aparentemente, a mulher tem transtornos mentais. E nesse caso, tendo um surto psicótico, né? Com a hipomania de percepção. Então, ela vai construindo isso com o tempo, né? Através de dias e dias. E aí ela chega nessa atitude aí extrema, né? A mulher foi presa em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. O motorista teve 80% do corpo queimado e está internado em estado gravíssimo. A irmã do motorista diz que toda a família está chocada e pede justiça. Independente de qualquer coisa, nada justifica. Eu quero justiça, minha família quer justiça.